Olhando na internet, vocês conseguem achar um vídeo muito legal do Mário Sérgio Cortella falando sobre espiritualidade. Ele tenta explicar o que é isso. Em outras palavras, ele diz o seguinte, seria a recusa dos humanos em aceitarem que a sua experiência se encerra somente no plano material, no plano físico, e que existiria, então, uma outra dimensão que alguns de nós, ou todos nós, ou a grande maioria dos humanos poderia acessar, que é essa dimensão do espiritual. E que, em geral, essa dimensão traz respostas, traz alento, traz caminhos para as angústias humanas. Pensando nesse momento tão crucial da pandemia que cresce a cada dia, pandemia de coronavírus, o Convite 19 resolveu conversar com pessoas que têm experiências diversas no campo da espiritualidade para tentar ajudar a gente a entender que dimensão é essa e como a gente pode se beneficiar dessa experiência da espiritualidade. Olha que legal essa roda! Tem uma pastora evangélica feminista, um candomblesista, uma pessoa com experiência no budismo, vários espiritualistas e todos dialogando de maneira aberta, reflexiva, dialógica e acolhedora e trocando seus pontos de vista. Espero que vocês gostem dessa conversa, porque eu amei. A nossa espiritualidade, eu até digo, já era uma espiritualidade de resistência, porque ela não caminhava junto com a maioria da tradição cristã e já anunciava que era preciso uma conversão. E aí conversão é forma de pensar e viver a fé cristã. Outra teologia, outra forma de entender Deus na própria tradição cristã, porque o Deus que controla tudo, como a gente aprendeu na nossa tradição, um Deus todo poderoso, que controla tudo, é um grande problema agora. Porque se Deus é todo poderoso e controla tudo, como é que a gente está aqui? O que é que faz com isso? Deus existe dentro de nós. A centelha divina e o sagrado é em nós. Nós somos representantes desse sagrado, o tempo todo. Não é só na hora que você está na igreja. A espiritualidade, para mim, é um autoconhecimento. Então, eu sabendo quem eu sou, as coisas de fora me interferem menos na minha vida. Essa pandemia veio trazer muito isso, o eu sou o outro. Eu sou você, eu sou a pedra, eu sou o céu. Sem nada disso, a minha existência não seria possível. Então, a gente é parte desse universo, a gente é um com um todo. E somos diferentes e precisamos viver em harmonia com essa diferença e não achar que não como julgar todo mundo pelo seu. A gente entende que há uma estrutura que a gente chama estrutura do mal, estrutura das trevas, de seres inteligentíssimos que perduram aí na condução das massas que não raciocinam ou que não se investigam individualmente e que controlam todos os nossos sistemas político, financeiro, social, educacional, de saúde, alimentar, o que quer que seja. Então, uma estrutura que a gente chama trevosa, uma inteligência que vai manipulando através de um descenso, cada um com a sua especialidade, o social. A gente percebe, quem tem um bom senso, a empatia, a fraternidade, perceber o que acontece na sociedade, vai ver que a gente está num momento pontual de transição planetária, acredito eu. Eu acho que é a separação do joio e do perigo mesmo, não excluindo ninguém, quem julga é o divino, ou são os responsáveis por isso que vem de cima. Mas os embates ocorrem há muito, muito tempo nesse sentido e estão sendo refletidos aqui. Eu acho, particularmente, que a pandemia é uma oportunidade divina para que a gente, através desse momento de reclusão, seja obrigado a olhar para a gente, porque não dava mais. Quais são as responsabilidades que me cabem de aprendizado para que eu possa evoluir e, ao mesmo tempo, de cuidado do outro? Porque, se eu tenho uma ferramenta, que é o saber, esse saber me envolve, me convoca a uma ação, me convoca a um trabalho. E eu acho que, talvez, por isso, eu tenha escolhido a profissão da psicologia, porque é uma ferramenta que eu auxilio como psicólogo social, eu utilizo no processo de construção e de cuidado de pessoas. Então, é preciso que a gente compreenda, o momento da pandemia, esse momento de desarranjo, nós vamos convocá-los a pensar como eu estou dando conta das minhas responsabilidades frente ao outro ou à outra pessoa. Nós precisamos desaprender tudo o que nos foi imposto de proposição de vida, que era a soberania, a sobreposição, o poder, a dominação, e começar a aprender com a criança que a gente traz dentro de si. A criança, ela é livre do preconceito, ela mantém viva os seus sonhos, ela mantém a energia criativa como possibilidade de desenvolvimento. Então, nesse momento que a gente tem a morte e custa lá do que é a pandemia, e aí eu não digo só a pandemia do Covid-19, a pandemia do machismo, da misoginia, da LGBTfobia, do racismo, da dominação, do lucro pelo lucro, e somente o lucro é o que importa. E eu penso que, talvez, precisa crescer, precisa descer um pouco, porque, quando nós vamos à criança, nós nos prendemos de qualquer tentativa de sobreposição ao outro e nos vemos como iguais. A partir do momento que a raça humana começar a se perceber como igual, o Covid, ele não afeta todas as pessoas e categorias e classes igualmente. A gente sabe que o Covid, ele afeta determinado recorte social de uma forma muito mais perversa, porque a essas pessoas não é dada nem a possibilidade de testá-lo. As pessoas não sequer estão sendo testadas para saber se elas têm o Covid. O mundo todo está falando de uma pandemia de vírus. Nós estamos vendo outra pandemia, pandemia de questões emocionais, que já está no ponto crítico. Nós podemos ver que tudo, nesse planeta, nessa dimensão, existe, de fato, em dualidade. Como o dia e o noite masculino e feminino, bem e mal, amor e medo. Então, chegou o momento de fazer essa transição. E todos os seres que estão vivos nesse momento, ninguém é vítima. Todos nós já viemos preparados para transitar para esse momento e participar, de alguma forma, nesse movimento para a Era da Luz. Só aceitando, em primeiro lugar, nossas participações e curando nossos medos, que vamos transitar por esse momento para entrar verdadeiramente na Era da Luz. Eu acho que a gente está vivendo, a gente está testemunhando, o maior despertar de consciência coletiva que esse planeta já viu. A gente está vendo até as crianças se levantarem e falarem, gente, dá para deixar um planeta para nós? Ou nós vamos continuar igual uma locomotiva desgovernada? E aí, todo mundo, a economia fala, não, mas não tem como parar, vê se a gente vai parar, porque um adolescente está botando na pauta um assunto que está óbvio, que alguém vai ter que fazer uma intervenção. Nós mesmo não vamos parar, a economia não pode parar. Não pode? Será que não pode? Então, a gente viu uma coisinha invisível parar o mundo. Então, assim, tudo que era grande ficou tão pequeno agora. E o que era tão pequenininho, parou tudo. A grande lição, o aprendizado nisso tudo, para mim, de tradição cristã, é talvez essa consciência. Nós precisamos viver mais essa ética do amor e da solidariedade. Talvez é esse empurrão que essa situação limítrofe que nós estamos vivendo vai nos empurrar, porque às vezes são muitos discursos são muitas falas, não é? E pouca vivência no cotidiano desses valores. Nós temos é que realmente nos preocupar mais com o próximo, mas para isso precisamos estar fortalecidos nós mesmos. E eu acho que um kit, uma dica que eu acho que é interessante, é você prestar atenção em você mesma, e buscar a sua excelência, em qualquer coisa que você faça. e eu acho que essa atenção a nós mesmos, naturalmente, vai criar laços com os outros, com tudo que existe, não só os humanos. Mas a nossa vida humana existe, porque tem planta, porque tem mar, porque tem céu, porque é este planeta, nessas causas e condições. é uma auto-investigação que vai fazer a gente se aceitar, se honrar, rechaçando medo, culpa, principalmente impostos pelo sistema externo, para que a gente se entenda como seres especiais, de luz, divino sim, seja qualquer que seja a sua relação, entendimento sobre divindade, porque eu acho que a gente está falando aqui, não só para espíritas católicos, umbandistas, a gente está falando para quem é ateu, agnóstico, para quem está em busca de alguma coisa. Se ame. A gente faz parte de um sistema que não ensinou a gente a se perceber energeticamente, a dar voz aos nossos talentos, um sistema educacional que nos soterra, não deixa a gente ser quem a gente deveria ser, um sistema financeiro que nos mantém na doença, no desequilíbrio, se você deve, se você não deve. E esse momento de pandemia faz com que a gente, afastados do social, que é o nosso melhor modelo e método de troca com o outro, que é meu espelho, que me mostra, para que a gente se recolha e amparados pelo alto sim, pela força divina, pelo amor maior, a gente tenha energia para olhar para aquilo que a gente é. A gente conseguir sair do pessoal e começar realmente a vibrar no transpessoal, começar a sair só do nosso mundinho e ver que a cura depende da cura do outro também. A gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente conseguir ver o mundo do outro, conseguir sentir a dor do outro e conseguir incluir o outro no nosso mundo. Está na hora de nós começarmos a pensar e a enxergar que a espiritualidade, independente de qual que seja a crença, está nos dizendo o seguinte, caminhem juntos e juntas sem a supremacia, sem a graduação de quem é mais ou quem é menos. A gente precisa deixar que o ERE viva a energia criativa, a energia acolhedora, livre do julgamento, da culpa e do preconceito. E pensarmos nas responsabilidades coletivas de cuidado. que está na hora de trocar de kit. Porque a gente já vem vivendo com kit de sobrevivência a nossa vida toda. Kit de sobrevivência é kit de medo, é kit de disputas. nós chegamos no momento agora que precisamos trocar de kit de sobrevivência para kit de vivência. precisamos parar um pouco e fazer uma pergunta fundamental. o que o amor faria nesta situação? o que o amor faria agora? aí precisamos ouvir essa resposta vindo da nossa essência. E quando conseguimos escutar essa resposta vindo da nossa essência aí, não tem erro, é o caminho. A gente falou de tudo, vocês viram. Até mesmo de um kit possível de sobrevivência para a gente trafegar aí durante essa pandemia em termos de espiritualidade. E você? Que itens estariam nesse seu kit de sobrevivência espiritual para os próximos meses? Conta pra gente. Conta pra gente.